Confira todas as suas moedas e não deixe esse detalhe passar despercebido 25 centavos ano de 1994, moeda valiosa por apresentar erro de fabricação raro de conseguir no troco Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Fique atento você que está chegando agora, você que já colecionou há um bom tempo Já tenha uma noção do que se trata as moedas com defeito São aquelas moedas que no momento da cunhagem ocorreu modificação nos seus designs E essas modificações tornam essa moeda peça valiosa no mercado numismático A qualquer momento você pode pegar esta peça aqui que eu estou apresentando de troco no começo do dia a dia Esta moeda ela tem um tempero especial, são as modificações ocorrido no momento da cunhagem E às vezes você pode encontrar moedas que tem modificações ocorrido antes do processo de cunhagem Temos uma empresa terceirizada que fornece o disco para a casa da moeda fabricar as moedas A casa da moeda entra apenas com o cunho do reverso e do anverso E às vezes temos também a virola que possui a orlagem Esta moeda aqui ela chegou na casa da moeda com o disco liso Este disco liso foi fabricado no ano de 1994 e 1995 que está na sua composição de aço inoxidável De 1998 para cá nós temos outra composição de um disco liso, é aço revestido de bronze Esta moeda aqui possui a cunhagem no anverso tudo perfeita Temos aqui os designs tudo normal Isso vai corresponder para 99% das suas peças a apresentar A quantidade de produção foi de 285 milhões de unidades Lembramos a todos vocês que nem sempre todas as moedas iriam acrescentar valor diferenciado no mercado numismático O catálogo de moedas com o erro não sugere que para a MBC Ela vale apenas o seu poder de compra que é 0,25 centavos Soberba 15 reais Flor de cunho 35 reais Esta aqui ela está no estado de conservação de MBC Mas ela vale mais do que o seu poder de compra que é 0,25 centavos Porque ela tem um erro especial É um verso perfeito Nós temos que efetuar o giro na rotação de cunho padrão moeda que é de cima para baixo Isso eu aconselho a você fazer todas as moedas Pode ser que a sua moeda possui reverso invertido e reverso horizontal Aqui nós temos a parte da frente da moeda Deixo o busto da efígie nesta posição Faça o giro nesse sentido Se a sua moeda identificou os designs nesta posição Saiba que você tem uma moeda rara e muito procurada Com o erro valioso da rotação de cunho do reverso horizontal para a direita É muito difícil você conseguir uma peça com este ângulo Observe só o giro novamente E fije em pé Giramos O design do reverso está posicionado para a direita 99% das suas peças quando você girar vai apresentar o reverso nesta posição Porque aqui nós temos a cunhagem padrão Mas observe só que tanto faz o girar do anverso para o reverso Ou do reverso para o anverso Se a sua moeda estiver com este erro aqui Ela vai ficar desta forma Reverso horizontal para a direita Este erro é um erro muito procurado entre os colecionadores amantes de defeito no mercado Por esse motivo tem um alto valor as suas negociações para colecionador E às vezes por uma ocasião ou outra Você pega uma peça de 25 centavos deste ano Ou em qualquer outra data Faz o giro nesse sentido Saiu dessa forma Saiba que você encontrou uma joia rara Vamos conferir os valores desta moeda A atualização para o ano 2023 O catálogo de moedas com erros Nos sugere aqui o reverso horizontal Tanto à direita quanto à esquerda 1994 Reverso horizontal para a direita Valor sugerido R$ 65 Uma observação para todos vocês Principalmente aqueles que estão chegando agora E até mesmo aqueles que já colecionam As moedas de reverso invertido De 25 centavos Ela tem um valor considerável a mais Do que as reversos horizontal Tanto para a direita Quanto para a esquerda Isso são os valores sugeridos de catálogo Só que essa peça aqui de 1994 No reverso horizontal à direita E também na esquerda Que é a mais difícil Elas são bem mais valiosas Do que a reverso invertido Às vezes por falta de informação Você negocia essa peça aqui Com preço bem abaixo Do negociado Entre os grupos de colecionadores No Facebook E também no WhatsApp A reverso invertido Ela fica na faixa de R$ 50 a R$ 100 Podendo alcançar até R$ 120 Já a reverso horizontal para a direita Pela falta de informação Você conseguindo esta peça Às vezes as pessoas querem lhe pagar Na faixa de R$ 50 a R$ 80 Só que o valor negociado Nessas moedas Ela fica na faixa De R$ 80 a R$ 150 É uma peça muito complicada Você que conhece outros colecionadores Na sua cidade ou região Ou também pelas redes sociais Faça essa pergunta Se ele tem a reverso invertido E também tem a reverso horizontal Tanto à direita quanto à esquerda A grande maioria vai ter a reverso invertido Porque ela apresenta com mais facilidade Já a reverso horizontal à direita E também à esquerda Elas são bem mais complicadas E grande parte dos colecionadores Ainda não possuem ela na sua coleção Por isso a tendência de valorização Mais significativa Para as reversas horizontais Tanto à direita quanto à esquerda São moedas de difícil acesso E é com enorme prazer Que eu venho aqui apresentar Para todos vocês A peça autêntica em mãos E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dê aquele joinha Compartilha com seus amigos Em suas redes sociais Inscreva-se no nosso canal Tive o sininho Para que quando o novo vídeo for lançado Chegue em você em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau